Vou colocar um vídeo que eu nunca divulguei pra vocês, um vídeo que ela se declarou pra mim Não, velho Sim, que eu tenho guardado lá no meu onedrive Não sabe, rapaziada, tá começando mais um vídeo aqui no canal Negócio é o seguinte Negócio é o seguinte, antes de começar o vídeo eu quero já dizer pra vocês Que a gente abriu 25 vagas pra galera aqui do YouTube, beleza? O curso entrou numa mega promoção, tá? Gente, é uma promoção imperdível Eu já vou revelar pra vocês, de R$4,97 por R$97,00 Com tudo incluso, meu suporte, suporte do curso Mentoria semanais, certificado de conclusão Mentoria toda semana com a equipe do curso, né amor? Exatamente Vocês vão ganhar também o certificado de conclusão assim que vocês terminarem Primeiro link na descrição, vocês vão clicar e vão cair no nosso chat Vocês vão ficar sabendo de tudo porque a gente vai explicar pra vocês E vocês vão ter direito a esse cupom de desconto, tá bom? Então se você quer mudar de vida, primeiro link na descrição Vitória, Salve Lívia, vim aqui agradecer a vocês pelo treinamento que vocês me indicaram Depois que eu fiz esse curso minha vida mudou Esse daqui é o meu faturamento, é apenas um mês de curso Graças a vocês e graças ao suporte de vocês Muito obrigada, viu meninas? De gratidão Então, gente, vamos lá O negócio é o seguinte Um tempo que a gente não grava aqui nessa parede A gente fez essa parede de cozinha pra gente gravar, né? Tô achando saudade? Eu vou até chegar pra frente que eu tô achando muito preto Deixa eu voltar, vai lá, vai só um pouquinho Foi? Cadê pra trabalhar aqui Sai, Coda Gente, o Coda tá... O Coda tá numa fase muito insuportável Tá? Ele acorda de madrugada pra perturbar a gente Ele não deixa a gente dormir Exatamente Ele é rico que eu não tô nos meus maiores dias hoje, tá? É, tá bom Caralho, acho que vocês aceitam gente assim, né? Também acho Vocês têm que aceitar, vocês são obrigadas assim Vamos lá, gente Primeiro de tudo já deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra não perder nenhum vídeo aqui Que a gente tá postando vídeo três vezes na semana, né? Sim, dia sim dia não Dia sim dia não A gente tá postando vídeo aqui A gente tá dando o máximo pra vocês É verdade, gente A gente tá conseguindo completar E daqui a pouco abriu a cabo E a gente conseguiu, né? Vai concluir Mas é isso O vídeo de hoje é perguntas que vocês fizeram pra gente lá no Instagram Então, se você não segue a gente aí Não tem a sua pergunta Exatamente Então, ó Tá passando na tela o nosso Instagram Comece a seguir a gente Que vocês vão poder participar desse vídeo, tá? E vão ficar sabendo de tudo na sua vida A gente posta lá primeiro 24 horas Tem coisas que a gente posta lá Que a gente não posta aqui pra vocês Então Verdade É seguir a gente lá Então vamos lá, gente Eu vou começar Vou falar o nome das pessoas E mandar beijo, tá? Por isso que é bom que vocês sigam a gente no Instagram Beleza? É... Primeira pergunta Cris... Não, é underline Cris underline VS underline Nicole Um beijo aí Um beijo, meu amor Muito obrigada pela sua participação Você pretende fazer inseminação? Ceci, já pensou nos nomes do bebê? Cara, então A gente já pensou em fazer inseminação Vou explicar um pouco melhor A gente pretende fazer inseminação No caso vai ser a Lívia Pra dúvidas de muitos Né? E a gente pretende fazer inseminação e adotar Isso Porque é uma vontade que a gente tem muito A inseminação caseira A gente vê essa vontade na época que a gente tava dura Que a gente não tinha dinheiro pra nada Entendeu, gente? Hoje, graças a Deus, a gente tá trabalhando pra isso Pra fazer uma inseminação, né? Mas, gente, vai ser na vontade de Deus Tá bom? E os nomes É... Acho que você é morir Você já sabe Você não sabe Quem é da família sabe já Quem é da família já sabe É... Caleb Se for menino, Caleb E se for menina, Spencer Qual a raça do cachorro de vocês? Falam mais sobre ele Gente Ele é um pug Com os pits alemãs Tá? Ele tem essa Pelagem dele É Merle O nome dessa pelagem Tá bom? Ele é misturado com os pits alemãs Ele veio com o rosto dos pits alemão E a pelagem do pug Do pug, gente Pug com os pits alemão Tô colocando aí na tela pra vocês verem Quais são as minhas Mas na certidão dele tá pug Vamos lá pra próxima pergunta Tieliane Underline Souza Um beijo Um beijo Meninas Quando vocês casarem Vocês vão filmar pro canal Manda beijo Com certeza Gente, óbvio Eu sempre falo pra vocês A gente vai gravar tudo pra vocês Tudo que a gente conquistar aqui A gente vai gravar pra vocês Tá? Fiquem bem tranquilos É Dyson 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 Bote Eu acho que é isso Dyson Dyson Vai entender Bote Um beijo Um beijo Quem tem mais facilidade de reconhecer o erro? Eu A Lívia A Lívia A Lívia Esse cachorro é doido, velho Esse cachorro é maluco Cabeça dura É, é tipo assim Ela erra Mas ela acha que tá certa Ela é assim Não, não é sempre, tá? Não, é sempre Deixa essa pauta aqui Mas ela erra Ela acha que tá certa Vamos pra próxima pergunta, né? Não Não Vamos falar Entrei aqui Na próxima Da próxima vez vai ter caixinha de perguntas Com o que? Detalhes Eu, Pietra Lima Se eu pudesse viajar agora Pra onde iria? Um beijo, Pietra Eu iria pra Fernando de Noronha Eu não tinha pensado em Fernando de Noronha Você pensou em que? Em nada Entendi, foi nada Não, é verdade Tipo assim, eu tenho muitos lugares que eu quero ir, entendeu? Então eu fico meio confusa É o primeiro que eu iria Mas Fernando de Noronha é um lugar muito bonito que fala É, incrível Já fui, inclusive Ah, recomendo Não Na minha outra vida Eu fui, eu tenho certeza Ah, gente, eu iria pra Fernando de Noronha Mas Não, eu poderia Agora não pode Ela de novo Fala um dia marcante pras duas Porque Esse dia foi tão importante Então O dia marcante Tem, meu A câmera tremendo Um dia marcante pra mim Da nossa vida Com a Lívia A marcante Eu nunca vou esquecer O primeiro presente que ela deu pra mim A Cláudia foi muito marcante pra mim Acho que Eu não sei se foi dia Acho que foi dia dos namorados Nosso primeiro dia dos namorados juntas Ela fez um Ela me deu um urso Ela fez um Era um buquê de morango Era um buquê de morango Enfim, gente Ficou muito fofo Aquilo ali eu nunca vou esquecer Porque Marcante pra mim E a aliança Ela me deu aliança também Marcante pra mim Marcante pra mim Ai, tem tantos momentos, cara Eu fico tão confusa Foi quando você me deu aliança Você me deu uma aliança Eu te dei aliança duas vezes já Qual foi das duas? Que tu achou mais Caralho, velho A primeira vez Também tem a sexta na Páscoa Que você me deu por muito importante Nossa, aquela sexta aí Ela me acordou de madrugada, velho Foi 5 horas da manhã Porque eu tava aguentando de ansiedade Eu queria já dar pra ela Inclusive, não estamos usando aliança Porque eu deixei minha aliança cair dentro do vaso Eu não tenho como usar aliança sozinha Porque eu não tô namorando sozinha Não tô casada sozinha Ai, a gente vai providenciar outro, né amor? Isso Vamos? Vamos Vamos, a próxima pergunta Ela de novo Como divide as tarefas de casa? Cara, a gente não divide A gente vai fazendo, vai fazendo Exatamente Igual hoje Tipo, hoje a casa tem que arrumar uma arrumada nela Tipo, barrer a casa, passar um pano Eu vou fazer isso Ela vai fazer o almoço se ela quiser também Eu lavo louça, eu faço almoço É vice-versa Hoje eu aprendi no clima Tu viu, né? Que eu lavo a louça Hoje não tem esse negócio de... Não, a gente não tem Hoje não tem Não tem esse negócio de ficar dividindo as coisas Se a gente tem as coisas pra fazer A gente vai fazer que é bom A gente vai, faz Vamos lá Qual foi o maior sonho realizado juntos? Ela de novo? Isso Gente, um monte de beijo, né? Um beijo É morar juntas Morar juntas, sim Conquistar nossas coisas Cara, quem conhece a gente desde o começo sabe A gente começou na casa da minha tia A gente gravava assim no guarda-roupa Nossa Na lateral do guarda-roupa Porque a casa... Vocês sabiam que a casa da minha tia tava toda no... Na reforma Toda no tijolo Então o único lugar maneirinho pra gente gravar Era na lateral do... Do guarda-roupa Do guarda-roupa E tinha uma cortina bege do lado É, aí depois a gente foi pra minha mãe, né? Vocês viram lá Minha mãe morava numa casa muito pequena Sim Aí depois a gente veio morar com a minha sogra Que assim, foi até a gente conquistando um espaço, né amor? A gente teve nosso quarto E aí quando a gente sentiu isso A gente falou É, tá na hora da gente dar o primeiro passo, né? Sim E o marketing também ajudou muito Hoje a gente consegue comprar tudo na nossa casa Com dinheiro do marketing Exatamente Então é isso Essa foi a resposta Um presente que daria uma pra outra Um presente que eu te daria Um presente que eu te daria Ah, uma viagem Eu daria uma viagem Exatamente Não, eu daria uma férias pra gente Eu daria uma viagem pro casal Porque a gente tá precisando Eu daria uma férias pra gente A gente tá apilhada, a gente tá precisando Ela de novo, né? Já usaram aqueles brinquedinhos da Sensualite Sensualite, gente, pra quem não sabe É o Instagram da minha prima, tá? É um Instagram de... Não sei se eu posso falar Mas vão lá De shopping É De coisas picantes, né? De shopping Vão lá, tá passando na tela Segue lá, a gente ajuda ela Ela mandou, né? Umas coisinhas pra gente Inclusive, se você não segue no Instagram Você não viu, né? Exatamente E não, a gente não usou ainda A gente vai usar Isso tem o quê? Nem uma semana que ela mandou Gente, isso vai te dar a vida de vocês, tá? Mas vamos lá Vamos pra próxima A gente não usou ainda Jussara.bargos 39,58,9 Beijão Beijo, Jussara Se uma colega que fala Que é tua amiga Fala que quer ficar com o seu ex Ela não tem consideração nenhuma, né? Ah, primeiramente Que ela não é sua amiga É, eu acho que assim A gente tem que ter empatia Pelo próximo O que a gente não gosta de fazer A gente também não vai fazer Com o próximo Exatamente Poxa, vamos supor Que eu termino com a Lívia Uma amiga minha Fala que quer ficar com ela Eu, é claro Que eu ia deixar ela Bem livre Pra fazer o que ela quiser Mas eu iria ficar chateada Você espera qualquer coisa De um colega É Agora de um amigo De um... Então ela não é... Primeiro, ela não é sua amiga Tá? Conselhos da Lívia Vocês já sabem Tem conselhos lá no Instagram Ela não é sua amiga Primeiramente Ela não é sua amiga É, o nosso sonho É, o nosso sonho é um carro Mas não teria uma moto Entendeu? Sim, mais pra frente A gente vai ter uma moto sim também Eu acho que... O sonho é o carro Mas eu teria os dois Será que tá perto o sonho? Não sei É, gente A gente, né Tamo nessa meta aí Mas vamos lá Mel Passos Como você liu e se conheceu, lindas? Manda beijo Um beijo Tem um vídeo aqui no canal Tá? É muito antigo Desde o começo do nosso canal Mas eu quero dar uma resumida aqui Pra galera que tá chegando novo Ou se vocês quiserem Que a gente grave outro vídeo contando É, pode ser também Ou Só se vocês quiserem outro vídeo Se vocês quiserem outro vídeo Deixa aqui bastante Se esse vídeo bater Dois mil likes Eu vou colocar aqui A gente vai vir aqui, né amor? E vai contar tudo Inclusive vou colocar um vídeo Detalhadamente pra vocês Vou colocar um vídeo Que eu nunca divulguei pra vocês Um vídeo que ela se declarou pra mim Não, velho Sim, que eu tenho guardado Lá no meu OneDrive Não, 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 não E eu vou colocar ele pra vocês Então deixa Aquele vídeo é péssimo Gente Ela se declarou pra mim Enfim Se bater dois mil likes Esse vídeo vai rolar aqui pra vocês Né amor? Nossa Vai rolar Vitória O que que vocês trabalham? O que que é o marketing digital Pra vocês hoje? Cara A gente trabalha Muita gente idealiza Falando que a gente só consegue Porque a gente tem seguidores Eu vou mostrar pra vocês aí Aluna nossa O curso comprou com a gente E fez mais de oito mil reais Em apenas um mês Vitória Salve Lígia Vim aqui agradecer a vocês Pelo treinamento Que vocês me indicaram Depois que eu fiz esse curso Minha vida mudou Esse daqui é o meu faturamento É apenas um mês de curso Graças a vocês E graças ao suporte de vocês Muito obrigada Viu meninas E uma outra aluna Com apenas quatro dias de curso Faturou a primeira venda dela Já tava iniciando a segunda Tá A gente trabalha Com o nosso celular Numa conexão com a internet Da onde a gente estiver Então assim Se você estiver me assistindo Com o celular Com o computador Você pode entrar nesse time Gente Funciona da seguinte forma Tá Tem um total aí De cinco a seis plataformas Tá Que dentro dessas plataformas Elas são gratuitas Tá Já quero saber Já quero falar pra vocês Vocês gostam de coisa gratuita Né É dentro dessas plataformas Se hospeda Mais de cem mil infoprodutos Que você se afilia E você revende O que é um infoproduto? São cursos e ebooks Exatamente Então é um curso Ensinando alguma coisa Não é só curso de marketing digital Não Uma pessoa quer aprender A fazer a sobrancelha E vai dar lá um curso Você vai vender pra pessoa E a pessoa vai aprender A fazer a sobrancelha Você vai se afiliar A esse curso E você vai revender Pra uma outra pessoa Você não precisa pagar Por esse curso Você não precisa Entregar esse produto Você não paga pra entregar Você não precisa Ter estoque A tua preocupação É vender É só vender Ah Vitória Mas como é que eu vou vender Se eu nem sei Como é que funciona Exatamente Aí tem outro curso Ele vai ensinar Exatamente Do zero ao avançado Tudo que você precisa saber Pra você fazer vendas Aí todos os dias Todos lá no Instagram Segue a gente também aí Tá E vocês vão se arrepender Beleza? É basicamente isso E aproveita também O cupom de desconto Que tem aqui embaixo Tá De 497 por 97 Né É isso Isso Se vocês tenham gostado Deixem o like Deixem a meta de 2 mil likes Pra gente voltar aqui E eu mostrar o vídeo pra vocês Que ela se declarou pra mim Tá bom? Até a próxima Tchau 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 Tchau